Passamos então ao próximo projeto da pauta para a leitura, vereador Osias Moraes com a palavra. Projeto de Lei Ordinária 005-0027 de 2023, iniciativa Dalton Borba, institui o plano municipal da primeira infância de Curitiba e da outras providências. Publicada a apresentação no Diário da Câmara 10.955 de 1 de 3 de 2023. Publicada a instrução, pareceres e emendas no Diário da Câmara 11.096 de 26 de 9 de 2023. Votação global e simbólica, aprovação maioria simples, primeiro turno. Em discussão, o projeto que acaba de ser lido para discutir, inscrito o autor, vereador Dalton Borba, com a palavra, 15 minutos prorrogáveis por mais 15. Muito obrigado, senhor presidente, pela concessão da palavra. Eu cumprimento a todos os colegas vereadores, senhoras vereadoras, ao público que nos acompanha, aos servidores dessa casa, de forma especial. e também, de forma muito especial, eu quero cumprimentar alguns convidados que cederam o seu precioso tempo para estar aqui hoje homenageando esse importante projeto que entra na pauta neste momento. A minha amiga Evelize Arco Verde, professora da Universidade Federal do Paraná, que eu estou sem óculos e não consigo enxergar, está aqui, obrigado. Ex-secretário de Educação do Estado, ex-secretário de Educação Básica do MEC, doutor Fernando Redede, da Defensoria Pública, um querido amigo nosso, o João Carlos, lá da ABC, representando o Conselho Tutelar de Curitiba, o Renan Gustavo Costa Ferreira, a quem eu tive o privilégio de visitar recentemente, que faz um trabalho muito bacana, presidente do Contibe, membro da ACP Associação Presbiteriana, a Margarete Terra, representando a PAI Curitiba, minha amiga querida Simone Paulinho, representando o CIE do Paraná, a Melina Hidalgo, uma figura extraordinária, representando aqui o Play for Change, que foi recentemente homenageada nessa casa, recebeu a titulação de utilidade pública, a Carla Pereira, do CIE Jardim Acrópole, a Tânia Mara Taborda dos Santos, do Palco Escola, o Henrique Xavier, do Sem Mundo para Todo Mundo e da Unileu, a Roberta Sibim, minha colega querida, do Rock Camp Curitiba, a Letícia Mendes Mendonça, do Trem Futuro na SIC, representando a Elenir, da Associação de Moradores Atenas 1, a Cássia Gomes, do Projeto Autismo, e o representante e representantes criaram. Eu agradeço imensamente a participação de todos e tenho aqui, senhor presidente, a honra, a satisfação e com muita emoção de apresentar, na data de hoje, um projeto que, sem dúvida nenhuma, passa a ser um marco histórico na cidade de Curitiba. Nós estamos aqui, na data de hoje, instituindo o Plano Municipal da Primeira Infância na esteira do marco regulatório de 2016, criando, portanto, uma série de diretrizes e princípios no trato da primeira infância, que foi um projeto que nasceu, eu já vou fazer os agradecimentos necessários, evidentemente, mas nasceu de uma ação conjunta, multidisciplinar, multissetorial, que contou com o apoio incondicional do Poder Executivo, e aqui rendo minhas homenagens e meus agradecimentos à secretária Maria Silvia Bacila, que teve uma presença fundamental nessa construção, mas teve aqui a participação de muitos grupos sociais, de direitos humanos, da saúde, da assistência social, da educação, enfim, que contribuíram, direta ou indiretamente, para a construção desse projeto, que eu considero, claro que sou suspeito para falar, mas dos mais importantes para a sociedade curitibana. Estamos tratando aqui da primeira infância, zero a seis anos de idade. Estamos investindo, literalmente, no nosso futuro. Bom, eu quero ler um texto e chamar a atenção de todos, se possível, que assistam a um vídeo que a gente preparou aqui. Um dos maiores avanços da neurociência é ter descoberto que os bebês são muito mais do que uma carga genética. O desenvolvimento de todos os seres humanos encontra-se na combinação da genética com a qualidade das relações que desenvolvemos e do ambiente em que estamos inseridos. Apresentado pela Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, Fundação Bernard Van Lier, Instituto Alana e Unicef, produção Maria Farinha Filmes e dirigido por Stella Renner, O Começo da Vida, de 2016, convida todo mundo a ser um agente de mudança na sociedade. Estamos cuidando bem dos primeiros anos de vida que definem tanto o presente quanto o futuro da humanidade? Eu peço agora, gentilmente, que todos prestem atenção nesse documentário que vamos passar. Uma das coisas que sabemos é que os bebês são as melhores máquinas de aprendizagem do universo. Eles são os inovadores do mundo. Cada segundo, o cérebro está fazendo entre 700 e 1,000 novos conexões. Cada segundo. Cada criança que nasce é uma espécie de sorpresa para a humanidade. Eu vou até o céu para mim, cara. Como é que se sente ser humano? Essa vida? O que é isso? Eu me sinto melhor. Eu me sinto melhor? Sim, graças! Se você não escuta para crianças, você não escuta para mim. Eu quero que eles saibam que eles têm uma voz e que eu estou enxergando eles, que eu estou escutando o que eles estão falando. Eu queria ser uma mãe mais presente. Eu queria poder escutar eles. A única coisa que eles realmente se importam é se eu sou presente. É todas essas pequenas coisas que realmente adicionam ao amor. Esse amor é um parte importante da economia, que geralmente não é completamente reconhecido na sociedade. quando eu falo com meus antigos co-workers sobre se tornarem um pai de casa, muitos falaram assim, por que você nunca queria fazer isso? Você está formando a humanidade, cara. Como é que a gente pode pensar num mundo de paz, de colaboração, de bem-aventurança, onde o começo da vida não é levado em conta? Eles estão tão escutados de amor para mim, eles quase não podem ver meus bairros. Quando você presta atenção ao começo da história, você pode mudar a história toda. Bom, como eu disse, eu trago aqui com muita emoção esse plano, porque essa é uma pauta minha, não de mandato, mas ao longo dos meus 25 anos de magistério, embora o meu público-alvo seja a universidade, já são um pouco mais velhos do que esse público, eu tenho para mim que nós podemos, nós podemos não, isso a ciência demonstra, as estatísticas demonstram que nós podemos mudar a sociedade, nós podemos ter pessoas muito mais ativas, muito mais lúcidas, com clareza de ideias, quando nós investimos na primeira infância, que só para lembrar, é exatamente aquela fase onde nós aprendemos as coisas mais difíceis da vida, aprendemos a falar, aprendemos a andar, aprendemos a nos socializar, então as maiores conquistas da vida estão exatamente nessa fase, mas todo o resto vem depois disso. Bom, eu gosto de trazer no meu discurso alguns dados para a gente trazer um pouco mais de técnica e um pouco mais de cientificidade no debate. E os dados que eu trago aqui são da Fundação Maria Cecília Souto Vidigal, de 2019, esses dados exatamente não estão atualizados, não em sua totalidade, principalmente por conta da pandemia. Mas, em tese, o Brasil tem hoje 17,6 milhões de crianças em idade de primeira infância. 42% do público de zero a três anos de idade precisam de creche. E eu fiz questão de destacar esse número de 42%, criadora doutora Maria Letícia, porque o Plano Nacional de Educação previa que o Brasil alcançaria a meta de 50% de crianças em creche. E nós não temos essa meta alcançada. Só que essa meta foi prevista para dez anos, nós já estamos no oitavo ano e estamos em 42%. E arrisca a gente não chegar nessa meta. Daí, a importância de nós revermos e debatermos o tema e insistirmos em políticas públicas para alcance e efetividade nesses resultados. Desse contingente de 17 milhões, 247 mil crianças nascem abaixo do peso, vamos colocar assim, do peso indicado pelos órgãos de saúde. E quando uma criança nasce abaixo do peso, nós sabemos que nasce com algum problema nutricional e que isso pode comprometer todo o seu desenvolvimento da sua vida, inclusive na vida adulta. No Paraná, nós temos, segundo essa pesquisa, segundo esse instituto, 40% desse público está, precisa de creche. 40%. Aliás, desculpe, 40% está nas creches. Eu estou falando no âmbito do Paraná inteiro. Ok? Bom, o Paraná tem 11 milhões de habitantes, aproximadamente. 10% dessa população é a população relativa à primeira infância. Portanto, trata-se de um percentual bastante significativo. Curitiba, em especial, tem mais ou menos, segundo os dados dessa pesquisa, naquela data, 165 mil crianças da primeira infância. mais da metade das mortes de crianças, senhor presidente, são por causas evitáveis. Essa é a parte mais dolorida da realidade que a gente enfrenta. Nós poderíamos, sim, evitar essas mortes. É claro que, na medida do possível, e aqui eu faço, rendo minhas homenagens ao terceiro setor, que se faz aqui presente, porque o terceiro setor vai exatamente onde o Estado não alcança. E vai fazer essa, desenvolver essa sua atividade num ato de coragem, de ousadia, mas, principalmente, num ato de amor ao próximo, porque são instituições que, não raro, trabalham de uma forma subhumana para atingir seus objetivos. E a gente percebe isso quando chega na época da distribuição das emendas, a corrida que é nessas instituições para conseguir verba, para poder tocar aquilo que o Estado deveria fazer. E exatamente porque não faz, são essas instituições que o fazem. Eu trago também uma informação aqui, senhoras e senhores, do prêmio 1, não de agora, não recentemente, aliás, o prêmio Nobel da Economia saiu hoje, de uma norte-americana, Cláudia, enfim, não me lembro o sobrenome dela, mas saiu hoje. Mas um outro prêmio Nobel atribuído a James Heckman, ele é, vejam, foi Nobel de Economia. E a tese que ele desenvolveu é que a cada dólar investido na primeira infância, nos primeiros anos de vida, retornam 7 dólares até os 27 anos de idade e 13 dólares até os 40. Portanto, investir na primeira infância é um dos instrumentos de investimento no crescimento econômico. A gente não está falando apenas aqui de um direito humano que já não é pouco. O direito que uma criança tem de se desenvolver em um ambiente adequado e saudável. Mas eu estou dizendo aqui, e isso não é um dado meu, é um dado de um prêmio Nobel da Economia, que isso tem um reflexo econômico, tem reflexo no desenvolvimento. Vereadora Tânia Guerreiro, a senhora que se debruça tanto sobre essa causa. Então, trata-se aqui, senhor presidente, senhores vereadores, de um plano apresentado, um plano instituído, um plano municipal da primeira infância, que coloca Curitiba hoje, e eu digo isso com muito orgulho, com muita satisfação e com muita emoção, coloca Curitiba hoje entre as cidades mais avançadas do país. Não porque nós temos o nosso plano municipal de primeira infância, mas porque o nosso, e falo isso, reitero com muito orgulho, é dos melhores que nós temos no nosso país. Porque foi um plano construído a muitas mãos, muitas mentes. Foi um plano construído de forma multidisciplinar, multissetorial. muitos especialistas participaram da construção desse plano. E o texto que ele traz é um texto primoroso que contempla em todos os aspectos do desenvolvimento do ser humano, diretrizes, princípios, metas e estratégias para a obtenção da nossa finalidade, do nosso objetivo. A parte da vereadora Sargenta Tânia Guerreiro. Eu já lhe concedo, vereador Tânia, faço muito gosto em ouvi-la. Eu só não quero perder o fio da meada aqui, já lhe passo a palavra. Curitiba é uma cidade modelo. Nós, curitibanos, temos orgulho de ostentar essa posição. E, de fato, Curitiba é uma cidade, para dizer o mínimo, uma cidade amável. Por isso, e não por outra razão, nós devemos, sim, na esteira do exemplo que passamos ao país, nós devemos aprovar esse plano, porque esse PL destaca ainda mais a competência dos nossos gestores e do nosso povo no Estado, no trato da defesa dessa importante pauta. Bom, eu, como profissional que sou ligado ao direito e com a formação jurídica que eu tenho desde 1986, quando me formei em direito na Universidade Federal do Paraná, eu trago aqui o trato legal desse plano, que é para que todos possam entender de onde vem isso. Isso não é fruto de uma cabeça, de uma mente, isso não é fruto de um mandato, não é fruto de um vereador, mas isso é fruto de um, eu diria, um paradigma que vem crescendo. Nós precisamos, esse é um paradigma crescente, e já não era sem tempo, nos preocupar com a nossa criança, a nossa criança que é o nosso cidadão do amanhã. Em Curitiba, o plano municipal, que é esse, que é esse plano aqui, que foi apresentado pelo prefeito Rafael Greca numa solenidade que houve lá na prefeitura, eu estava participando lá, eu, a professora Josete, que também participou dessa comissão, nós tivemos a felicidade de participar do lançamento desse plano municipal, que é um plano, ele está à disposição, depois para quem quiser eu posso fornecer, que é um plano completíssimo com projeto de desenvolvimento em todas as áreas do desenvolvimento humano, não é só, como eu disse, educação, é educação, saúde, direitos humanos, assistência social, meio ambiente, que é muito importante, o ambiente escolar, a gente tem visto alguns episódios tristes acontecerem em ambiente escolar, e aí, mais uma vez, eu reitero o trabalho primoroso que foi desenvolvido aqui, eu ouvi, na época daqueles ataques em escolas aqui, em Santa Catarina, muita gente preocupada em reforçar o policiamento, botar mais polícia armada dentro da escola, e eu reitero o que disse à época, essa medida de contenção ou de construção de uma política pública de proteção das nossas crianças dentro do ambiente da escola, não é simplista, não dá para a gente dizer, não, a gente bota a polícia lá dentro, a polícia resolve. Essa é uma pauta que requer um estudo multidisciplinar, isso vai desde inteligência, para acompanhar, talvez, até o embrião dessas condutas que são insanas pelas redes sociais, mas isso requer o trabalho conjunto de muitas pastas, muitas pastas, com o auxílio de pedagogos, de assistentes sociais, de psicólogos, psiquiatras, profissionais da área de segurança pública, sem dúvida, e isso o plano traz. Quem teve já a oportunidade de ler esse plano pode constatar que toda essa estrutura, não apenas a infraestrutura de educação, de saúde e desenvolvimento, mas o investimento, eu já vou falar do orçamento disso, mas do investimento na capacitação de professores e, evidentemente, investimento na pessoa do aluno, na pessoa da criança, nessa idade da primeira infância de zero a seis anos, notadamente em situação de vulnerabilidade. Pois bem, esse plano aqui nasceu a partir do decreto editado pelo chefe do Poder Executivo, decreto 1046, 2021, e eu tive a felicidade de apresentar o esboço desse decreto junto ao Poder Executivo e fiquei muito honrado em saber que ele foi aceito praticamente na íntegra pelo Poder Executivo e foi transformado em decreto estabelecendo aqui a necessidade da criação de um comitê, de um grande grupo de trabalho que foi coordenado com excelência pela nossa secretária de Educação, secretária Maria Silva Bacila e a sua primorosa equipe que tratou de conduzir, chamando e convidando outras instâncias, outras pastas do Poder Executivo para participar, todos com muito empenho, inclusive com a minha participação, a participação da vereadora Josete, que acompanhamos todas as sessões, inclusive opinando, debatendo, e nasceu assim o plano municipal da primeira infância aqui em Curitiba. Bom, mas ele não nasce apenas por conta dessa diretriz do decreto. Nasce também na esteira do que prevê o artigo 227 da Constituição Federal, o artigo 227 que vai tratar dessa matéria da seguinte forma. é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar a criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, à profissionalização, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Vejam, senhores, que isso aqui não foi invenção nem do marco legal da primeira infância, nem do nosso plano municipal, mas isso foi uma vontade consolidada fruto de um poder constituinte originário que se manifesta num período pós-militar, pós-regime militar, onde a sociedade brasileira clama por uma proteção especial, por uma proteção efetiva aos nossos cidadãos do futuro. E aí alguém pode questionar, tá, mas é muito fácil a Constituição vir dizer que tem que ter todas essas prerrogativas aqui e onde é que está o dinheiro. O dinheiro está aqui estabelecido no parágrafo sétimo do mesmo artigo 227. Diz assim, no atendimento dos direitos da criança e do adolescente, levar-se-á em consideração do exposto no artigo 204. E o que diz o artigo 204? O artigo 204 vem destacar exatamente a fonte de custeio. Está lá no capítulo da assistência social, para dizer assim, as ações governamentais na área da assistência social serão realizadas com recursos do orçamento da seguridade social previsto no artigo 195, além de outras fontes e organizadas com base nas seguintes diretrizes. E aí vem as diretrizes. Mas nós vamos além disso, porque isso não é só orçamento federal. Essa é uma pasta que tem destinação constitucional pelo orçamento estadual e municipal. E eu digo isso e falo isso com muita alegria no peito, porque a ninguém é dado restringir um único porém que seja, para dizer não é possível porque falta verba. Não falta verba. Não falta verba. A verba está assegurada por obra da Constituição da República e eu como defensor da Constituição que sou, como apaixonado pela Constituição que sou e como defensor da Constituição e das cláusulas péteras que estão dentro da Constituição, chega a me doer o peito quando eu paro para observar algumas propostas de emenda à Constituição que nascem no Congresso Nacional para restringir exatamente os poderes daqueles que são os guardiões da Constituição eu digo com muita tranquilidade e com muita satisfação nós podemos nós temos dinheiro e eu atribuo a responsabilidade pela falta de alcance de objetivos inclusive dos objetivos de desenvolvimento sustentável da Agenda 2030 a um único único motivo onde nós não temos uma atenção à primeira infância chama-se falta de vontade política nós temos legislação nós temos a defensoria pública hoje representada aqui tenho muita satisfação em ter o meu colega aqui ministério público o poder judiciário inteiro portanto nós temos sim condições de ter uma política pública ou políticas públicas que assegurem o desenvolvimento desse projeto eu quero fazer rapidamente senhor presidente um destaque em alguns pontos desse projeto de lei eu já disse aqui ele nasce a partir do marco legal da primeira infância que é a lei 13.257 de 8 de março de 2016 mas ele também é construído na esteira do estatuto da criança e do adolescente afinal de contas o estatuto da criança e do adolescente também é um marco histórico do direito brasileiro que vem aqui trazer as diretrizes básicas para essa agenda tão importante que é da criança e do adolescente e também o artigo 227 como eu acabei de fazer a leitura aqui para todos e o que é que isso significa em linhas gerais é claro que esse projeto de lei está à disposição de quem quiser mas em linhas gerais do que ele trata ele trata de criar princípios diretrizes ações estratégias metas que nós possamos ou que a gente deva alcançar através de políticas públicas efetivas no desenvolvimento pleno da criança na primeira infância por que isso porque a primeira infância como nós vimos no filme aqui como eu reitero é aquela idade em que a criança é uma bomba atômica de conhecimento o cérebro de uma criança nessa faixa de idade ele é um ultracomputador processando quinqualhões de informações por segundo porque ele tem uma atenção que é jamais pode ser repetida em outra idade justifica-se pois aqui o desenvolvimento e o aporte de toda a política pública possível para o alcance das nossas metas o projeto traz aqui já no artigo terceiro aqui no inciso quarto a prioridade com destinação privilegiada de recursos em programas dessa natureza a valorização e capacitação plena dos profissionais olha lá pessoal investir na criança não é só investir na própria criança claro que essa é uma instância importante mas nos profissionais meu Deus do céu eu sou professor e falo isso com autoridade de quem está nessa área há mais de 25 anos quem é professor nesse país é professor por amor a camisa porque se depender do reconhecimento dos poderes públicos da própria sociedade da sua atividade a única coisa que professor recebe bastante é homenagem mas os custos da sua sobrevivência fica por conta da mágica que ele faz para sobreviver porque se depender hoje dos recursos que ele tem para trabalhar dos recursos que ele tem para imprimir na educação dos nossos jovens é só mesmo por amor a camisa por isso eu rendo as minhas homenagens e a minha gratidão a esses verdadeiros heróis da educação no estado brasileiro o investimento público na promoção de justiça social equidade e inclusão eu fiz questão de colocar isso aqui no texto da lei porque esse item relativo a equidade e a inclusão são temas que foram expressamente trazidos para a lei de introdução às normas do direito brasileiro que foi a última reforma que teve lembrando que as normas a lei de introdução às normas do direito brasileiro era antiga lei de introdução lei de introdução às normas do direito do direito civil é um decreto de 1942 portanto desde 1942 foi apenas agora menos de 10 anos que nós incluímos na lei na lei de introdução a equidade e a equidade pessoal para quem não tem a formação jurídica eu vou explicar rapidamente equidade é tratar os iguais de forma igual e os desiguais de forma desigual de modo que a gente possa manter um equilíbrio essa é a razão pela qual muitas pessoas não entendem porque algumas pessoas têm um tratamento diferenciado não é benefício nenhum trata-se de uma prerrogativa para se dar efetividade à equidade a chamada igualdade material portanto quando nós temos tratamento especial para criança em especial criança vulnerável quando nós temos prerrogativas para o idoso para o deficiente físico para gestante quando nós temos tratamento diferenciado para alguma categoria social não se trata de benefício trata-se de prerrogativa para o alcance de um tratamento isonômico nos termos da Constituição da República eu já falei aqui e colocamos isso aqui 30 segundos eu já falei todo o meu tempo todo o seu tempo virgem Maria então me perdoe me perdoe porque bom então só para informar senhor presidente esta lei contempla essa parte mais interessante como anexo do projeto de lei ela contempla o plano municipal como anexo portanto parte integrante da lei senhor presidente queria só fazer os agradecimentos finais posso fazer não consigo lhe conceder mais tempo já passou 30 segundos vereador Dalton depois talvez no encaminhamento tem outros 4 inscritos e aí eu vou pedir a parte e vou fazer o agradecimento final muito obrigado obrigado vereador Dalton Borba vamos ao próximo inscrito temos mais 4 vereadores e vereadoras inscritos para a discussão do projeto vereador Amália Tortato do novo com a palavra 15 minutos prorrogáveis por mais 15 obrigada presidente pela concessão da palavra eu quero cumprimentar servidores vereadores da casa pessoal que nos acompanha todos os órgãos entidades setores aqui representados eu já vou começar então dando a parte ao vereador Dalton Borba para que ele não perca a linha de raciocínio e depois eu entro na minha discussão muito obrigado vereadora Amália a senhora sempre tão gentil e generosa eu gostaria aqui só para finalizar minha fala fazer os agradecimentos devidos porque me sinto na obrigação de compartilhar e homenagear todos os que participaram desse projeto a começar senhor presidente com a minha equipe do meu gabinete através das pesquisas que fizeram com leis que são outras leis existentes em outros municípios através da pesquisa da doutrina correlata nessa matéria o que nos deu um norte para começar os trabalhos mas também agradecer a generosidade da secretária municipal Maria Silvia Bacila em me convidar para participar desse processo a sua equipe primorosa a todos os órgãos que participaram dessa construção seja na saúde na assistência social no terceiro setor que foi um trabalho desenvolvido como eu disse a muitas mãos e muitas mentes quero agradecer também ao apoio dos vereadores dessa casa em especial ao presidente desta casa ao líder do governo que nos concederam esse apoio para que nós pudéssemos estar conduzindo essa votação aqui hoje vereadora Amália dizendo que é uma felicidade nós estarmos a data de hoje não é por acaso daqui três dias nós comemoramos o dia da criança e esse é o presente que esta Câmara Municipal oferece às crianças de Curitiba um plano que venha trazer absoluta proteção a todos os seus direitos e ao desenvolvimento vereadora Amália muito obrigado pela gentilha de me conceder esse a parte imagina vereador Dalton eu quero então aproveitar e já parabenizá-lo por essa iniciativa por esse projeto plano municipal da primeira infância parabenizar também a secretária Maria Silvia sua superintendente Andressa e parabenizando as duas quero estender esse cumprimento a todas as pessoas que fizeram parte da criação desse documento a gente pode ver no plano municipal da primeira infância que esse foi um documento que foi construído a muitas mãos foi um trabalho realizado de maneira muito carinhosa muito cuidadosa para que a gente tivesse aqui em Curitiba o nosso plano municipal da primeira infância então eu quero te parabenizar a minha bandeira principal do meu mandato é a educação e não tem como a gente falar de educação sem falar de primeira infância infelizmente durante muito tempo essa fase de desenvolvimento da criança a chamada primeira infância ela foi negligenciada durante muito tempo somente ali com a saída das mulheres quando as mulheres começaram a sair para o mercado de trabalho lá na década de 90 quando isso começou a se intensificar é que as políticas públicas começaram a voltar os olhos também para essa fase tão importante do desenvolvimento da criança que é a chamada primeira infância de 0 a 5 0 a 6 anos os primeiros anos de vida da criança e essa é uma fase como o vereador Dalton falou em que a criança tem pleno potencial de se desenvolver é um momento que a gente tem a oportunidade de oferecer para a criança todas as condições para que lá na frente ela tenha um desenvolvimento pleno ou a gente pode simplesmente jogar essa janela de oportunidade pelo ralo e fazer com que essa criança não tenha um desenvolvimento adequado ao longo da sua vida se a gente não fizer as intervenções adequadas se a gente não oferecer os estímulos adequados nessa fase de 0 a 6 a gente perde uma janela de oportunidade que nunca mais retorna na vida dessa criança então nessa fase a gente tem que se preocupar com desenvolvimento cognitivo a gente tem que se preocupar com desenvolvimento pedagógico a gente tem que se preocupar com desenvolvimento motor nutricional e tantas outras coisas que são essenciais de a gente ter uma atenção de a gente ter um cuidado nessa fase da vida infelizmente durante muito tempo como eu falei isso foi negligenciado mas para a nossa sorte para a nossa alegria agora a gente percebe que as políticas públicas os olhares dos governantes estão voltados para a importância de nós termos esse cuidado com a primeira infância como o vereador Dauto comentou é um investimento que se multiplica ao longo da vida da criança você investe um real aqui lá na frente você vai ter sete reais de volta ou um dólar sete dólares tanto faz você vai ter isso lá na frente sete vezes multiplicado por sete aquele investimento que você fez lá atrás é uma criança que vai ter condições nutricionais boa vai ter uma saúde boa se fizer um planejamento correto vai diminuir a chance dessa criança ter lá na frente uma gravidez na adolescência dessa pessoa lá na frente se envolver com criminalidade entre tantas outras coisas quando a gente oferece oportunidade de educação quando a gente oferece oportunidade de desenvolvimento na fase da primeira infância a gente está prevenindo um monte de outras coisas lá na frente eu queria vereador Dauto pedir a licença de vossa excelência para fazer um resumo dos eixos que se encontram no anexo desse projeto é um projeto muito complexo completo um projeto que abrange diversos eixos que são importantes para a primeira infância e eu tomei a liberdade aqui de fazer um resumo de cada um dos eixos então no primeiro eixo que é trazido ali no anexo traz o direito à educação infantil e tem como meta ampliar a oferta de vagas no ensino público para atendimento à primeira infância assegurar o direito à educação qualidade e diversidade na educação infantil e fortalecer a formação continuada dos profissionais da educação infantil e sobre esse eixo eu gostaria de destacar que o projeto Abrace que é o projeto da Prefeitura Municipal de Curitiba que visa buscar as crianças que estão em fase de evasão e abandono escolar então esse programa Abrace ele tem o intuito de evitar que as crianças façam o abandono ou a evasão escolar a diferença entre abandono o abandono é quando a criança para de frequentar a escola mas no ano seguinte retorna para o sistema e a evasão é quando a criança deixa de frequentar a escola e ela não volta mais para o sistema então esse programa Abrace que é um programa da Prefeitura Municipal de Curitiba tem o objetivo de evitar que a gente tenha evasão e abandono escolar na nossa cidade e eu quero citar aqui também vereador Dalton Borba que tem um projeto de minha autoria em parceria com a vereadora Indiara Barbosa que tramita aqui nessa casa que está pronto inclusive para vir para o plenário que é justamente o Plano Municipal de Prevenção ao Abandono e Evasão Escolar então a gente espera que isso em breve também venha a se somar ao Plano Municipal da Primeira Infância porque visa atacar um ponto específico que é relacionado ao Abandono e Evasão Escolar que é relacionado com esse primeiro eixo que está no nosso Plano Municipal da Primeira Infância ainda no primeiro eixo eu quero destacar também uma meta relacionada ao aumento do número de vagas disponíveis na rede municipal para as crianças de 0 a 3 nós sabemos que no nosso país a educação a partir de 4 anos ela é uma educação que é obrigatória então no fim das contas governos municipais e estaduais acabam tendo que se virar nos 30 para oferecer essa educação a partir dos 4 anos essa vaga para as crianças a partir dos 4 anos mas de 0 a 3 ela não é uma educação obrigatória e tem muitas famílias que acabam optando por ficar com seus filhos em casa mas por outro lado tem muitas famílias que precisam deixar os seus filhos nas escolas num espaço seguro para que o pai para que a mãe possam sair trabalhar então essa oferta de vaga de 0 a 3 o aumento na oferta de vaga de 0 a 3 é importantíssimo para que a família também possa se estruturar e oferecer uma vida melhor uma qualidade de vida melhor para as crianças então eu quero destacar esse aumento do número de vagas inclusive citando aqui que no último edital da prefeitura a prefeitura municipal de Curitiba acho que todos sabem mas a prefeitura municipal de Curitiba tem aquela rede conveniada a rede contratada que oferece essas vagas de 0 a 3 então a prefeitura paga para que uma escola particular possa oferecer essas vagas para as crianças do município especialmente de 0 a 3 inclusive no último edital foi um pedido lá do nosso gabinete que foi atendido pela Secretaria Municipal de Educação o valor para as crianças de berçário é diferenciado do valor pago para as crianças maiores porque as crianças de berçário elas acabam custando mais caro precisa de mais profissionais precisa de uma estrutura diferenciada então nós falamos para a secretaria nada mais justo que também seja pago um valor diferenciado para que essas instituições recebam as crianças especialmente as crianças de berçário então foi um pedido atendido e nossa intenção a fazer esse pedido é justamente que aumente o número de oferta de vagas para as crianças de 0 a 3 aumentando o número de oferta de vagas a gente também consegue atender mais crianças então foi um pedido que foi atendido também quero destacar ainda no eixo 1 a permanência nas escolas e a permanência feita de maneira com qualidade e com segurança então é uma meta trazida pelo plano municipal da primeira infância fazer com que a criança fique mais tempo na escola ou seja oferecer educação integral mais uma vez eu gosto de falar bastante a relação que tem a criança na escola com as mães com as mulheres porque eu acredito que essa é uma pauta das mulheres quando a mulher sai para trabalhar ela precisa ter um lugar seguro para deixar seus filhos e claro um lugar seguro e que ofereça algo de qualidade para a criança não adianta ser só ali um lugar onde a criança fica como algumas pessoas costumam chamar um depósito de criança não é isso que a gente quer a gente quer que esse tempo que a criança passa na escola seja aproveitado o melhor possível o máximo possível afinal a gente está falando de uma fase de desenvolvimento volto a repetir que não volta mais é uma janela de oportunidade que a gente tem para desenvolver essa criança então se a gente vai receber essa criança na nossa rede o máximo que a gente pode fazer é desenvolver essa criança ao máximo para que ela tenha toda a oportunidade de ter um desenvolvimento melhor ao longo da sua vida então receber essas crianças por mais tempo mas com qualidade e com segurança temos a parte vereadora ok na sequência sobre o eixo 2 a criança e o direito à vida tem como meta garantir o acesso universal à saúde à vacinação ao pré-natal ao parto humanizado ao aleitamento materno à alimentação saudável para as crianças e suas famílias bem como prevenir e combater a violência o abuso e a exploração sexual contra as crianças então um eixo aí também bastante completo que fala bastante com a pauta da vereadora Sargento Tânia por exemplo que não conseguiu fazer uma parte na fala anterior mas eu lhe concedo a parte na sequência o eixo de número 3 que é a criança e o direito de brincar e aqui antes de falar do eixo de número 3 eu quero lembrar que a própria BNCC que é a Base Nacional Comum Curricular ela traz os 5 eixos que são os eixos principais e todos esses eixos que a BNCC traz estão contemplados no PMPI que é conviver brincar participar explorar expressar e conhecer então no terceiro eixo a criança e o direito de brincar tem como meta ampliar a oferta de atividades físicas culturais artísticas e lúdicas para as crianças de 0 a 6 anos em espaços públicos e privados valorizando o brincar como forma de expressão aprendizagem e desenvolvimento infantil então lembrando que a gente está falando de crianças a gente precisa desenvolver mas a gente não pode esquecer que essas crianças também precisam brincar então fazer com que o brincar esteja associado a esse desenvolvimento de forma lúdica está contemplado aqui no plano municipal da primeira infância o quarto eixo é a criança e a cultura e tem como meta ampliar o repertório das crianças em suas visões éticas políticas e estéticas por meio de participação ativa em projetos artísticos culturais do acesso aos bens culturais da cidade e da valorização da diversidade cultural então é também entender a importância do desenvolvimento do caráter da criança nesses primeiros anos de vida nesses primeiros anos isso também começa a se formar então esse cuidado também está contemplado aqui no plano municipal da primeira infância o eixo número 5 a criança na diversidade tem como meta promover espaços de diálogos e de formações sobre as temáticas que envolvem educação em direitos humanos a inclusão a equidade o respeito às diferenças e as singularidades das crianças e suas famílias e aqui eu quero destacar uma luta que eu tenho visto especialmente das mães de crianças com deficiência com relação a aumentar o número de brinquedos que são brinquedos inclusivos nos parques da cidade quero fazer esse destaque para o eixo número 5 e lembrando que essa acessibilidade é importantíssima e também quero fazer mais um adendo e um comentário que especificamente no eixo número 5 vereador Dalton Borba consta a adaptação de espaços públicos para que tenham trocadores para que tenham espaços adequados para que as mães consigam fazer a troca dos seus bebês e eu gosto de contar essa história logo que eu fui eleita fui visitar o prefeito vereador Indiara e eu fomos lá visitar o prefeito eu tenho na época minha filha tinha recém feito um aninho e eu levei ela junto comigo porque ela ainda não estava na escola foi junto comigo visitar o prefeito e na saída eu precisei trocar a fraldinha da minha filha e eu não tinha onde fazer essa troca eu tive que fazer num sofá lá a gente improvisou colocou um protetor para não sujar o sofazinho enfim tive que fazer a troca da minha filha num sofá na prefeitura municipal de Curitiba e agora consta especificamente exatamente isso vereadora Maria Letícia colocar um trocador no palácio 29 de março então eu quero parabenizar a prefeitura por esse olhar e fazer o convite e até a provocação para a câmara municipal para que a gente tenha um trocador aqui na câmara municipal de Curitiba também que quando eu preciso trocar minha filha eu também faço na bancadinha do banheiro agora não usa mais fralda mas quando eu precisava era na bancadinha do banheiro com relação ao eixo número 6 a criança com saúde tem como meta promover a saúde integral das crianças de 0 a 6 anos por meio de ações de prevenção promoção proteção e recuperação da saúde física mental e emocional em articulação com as redes de atenção primária secundária e terciária e aqui eu gostaria de fazer dois destaques o primeiro é com relação a um tema que eu comentei recentemente aqui na câmara municipal que é com relação a investigação de crianças com o diagnóstico do autismo e outras condições especiais que isso tem demorado muito na rede municipal de Curitiba segundo fala da nossa secretária por falta de profissionais para fazer esse diagnóstico e para que a criança possa então começar o seu tratamento então eu quero fazer um pedido especial para que a gente tenha um olhar para isso não adianta nada a gente ter várias coisas escritas no papel se isso não acontece então fica aqui o meu pedido para que a secretaria reúna esforços para que as nossas crianças que estão em investigação do transtorno do espectro autista ou outras condições para que isso possa acontecer o mais rápido possível e um segundo destaque que eu quero fazer com relação ao eixo de número 6 é de um outro projeto que eu tenho também que está tramitando aqui nessa casa que visa ampliar o número de doenças triadas pelo teste do pezinho então nós queremos aumentar de 6 para mais de 50 doenças e isso tem tudo a ver com a primeira infância isso tem tudo a ver com a criança quando a gente faz a triagem quando a gente faz o diagnóstico dessas doenças que são possíveis de serem detectadas pelo tese do pezinho ainda nas primeiras horas de vida a gente está garantindo que essa criança vai ter o tratamento adequado a gente está garantindo que essa criança vai ter qualidade de vida e em muitos casos a gente está garantindo que essa criança vai ter vida porque é a diferença entre a vida e a morte então quero também fazer esse destaque para o eixo número 6 com relação ao eixo número 7 o direito à assistência social às crianças e suas famílias tem como meta garantir o acesso às políticas públicas de assistência social às crianças e suas famílias em situação de vulnerabilidade social risco ou violação de direitos por meio da oferta de serviços programas, projetos e benefícios assistência sócio-assistenciais e aqui nesse ponto eu gostaria de fazer um destaque com relação a meta que visa trazer salas de acolhimento para os pais ou responsáveis que estão fazendo o eixo o eixo quando a pessoa depois de adulto vai terminar o ensino médio vai fazer o eixo o eixo normalmente acontece à noite quando as escolas estão fechadas então a prefeitura tomou esse cuidado de colocar uma meta para ter uma sala de acolhimento para que quando o pai ou a mãe vai fazer o eixo tenha um lugar adequado para deixar seus filhos para então conseguir fazer essa continuação da educação dos adultos ainda um outro ponto que eu gostaria de destacar é com relação às instituições de acolhimento a prefeitura traz nesse plano a prefeitura em parceria com o vereador Dauto traz nesse plano um item relacionado às instituições de acolhimento que são aquelas instituições que recebem crianças e adolescentes que são tiradas de suas famílias por qualquer razão que seja e em conversa com essas instituições a gente recebe bastante reclamação com relação ao valor pago para essas instituições e eu quero aqui fazer mais uma solicitação à prefeitura de novo não adianta a gente colocar no papel se isso não funcionar a gente sabe que o valor pago para uma instituição que não é da prefeitura da rede própria é um valor muito abaixo do que custa essa mesma criança na rede própria então se a gente quer atender essas crianças de maneira adequada a gente também precisa pagar um valor adequado para essas instituições de acolhimento então fica aqui o meu pedido à prefeitura para que olhe para esse item com cuidado e um outro ponto também que eu gostaria de destacar é que a prefeitura colocou ali uma intenção de ajudar os pais e as mães que tem os seus filhos na rede própria na rede própria de educação nos semês ou nos conveniados para ajudar os pais a conseguirem trabalho a fazer uma capacitação desses pais para que eles consigam emprego para que eles consigam trabalho então também quero parabenizar por essa iniciativa entendendo que o melhor programa social é o emprego então parabenizando a prefeitura por essa iniciativa com relação ao eixo 8 são 11 eixos tá pessoal estamos no 8 calma com relação ao eixo 8 a criança e o espaço a cidade e o meio ambiente tem como meta fortalecer a consciência urbana a sustentabilidade e o pertencimento dos sujeitos aos espaços da cidade envolvendo as crianças em prática de exploração cuidado e preservação do meio ambiente então aqui mais um cuidado Curitiba é uma cidade bastante conhecida pela questão da sustentabilidade e isso não poderia deixar de constar no nosso plano municipal com relação ao eixo número 9 a criança e o direito à proteção tem como meta garantir a proteção integral das crianças de 0 a 6 contra toda forma de violência negligência discriminação exploração ou opressão por meio da articulação entre os órgãos públicos responsáveis pela defesa dos direitos da criança e do adolescente então focando nas crianças com maior vulnerabilidade especialmente vulnerabilidade social o eixo número 10 aleitamento materno e alimentação saudável tem como meta incentivar o aleitamento materno exclusivo até os 6 meses de vida e complementar até os 2 anos ou mais bem como promover a alimentação saudável das crianças de 0 a 6 anos por meio de orientação às famílias aos profissionais de saúde e da educação e da oferta de alimentos adequados nas unidades educacionais e esse aqui é um ponto importantíssimo que muitas vezes a gente acaba deixando passar mas a verdade é que para criança especialmente nessa fase de vida não basta se alimentar não basta comer tem que fazer isso de maneira nutricionalmente adequada de uma maneira que a nutrição seja adequada tem que receber os nutrientes adequados senão não tem o desenvolvimento lá na frente não adianta nada ficar só comendo salgadinho ficar só comendo qualquer coisa para encher a barriga a gente está falando de alimentação com qualidade a gente está falando de alimentação saudável que garanta os nutrientes porque se essa criança só estiver comendo para matar a fome não vai desenvolver não vai adiantar nada tudo o resto que a gente escreveu ali para cima não vai desenvolver não vai ter o desenvolvimento adequado então um olhar super cuidadoso com relação a isso inclusive com relação a seletividade de alimentos que acontece justamente nessa fase quando a criança está aprendendo a se alimentar é que vem a seletividade é que vem essas restrições alimentares então também um cuidado especial com relação a isso foi colocado uma meta em relação a isso e o décimo primeiro e portanto o último eixo é a criança e os meios de comunicação que tem como meta comunicar e difundir informações relevantes para as crianças e suas famílias além de ações formativas e campanhas e educativas e aqui aqui na Câmara Municipal a gente tem o costume de fazer bastante lei que é relacionado a campanha faz campanha para alimentação saudável faz campanha contra o abuso exploração sexual faz um monte de campanha só que não adianta nada fazer um monte de lei fazendo campanha se essas campanhas não acontecem então no eixo número 11 tomar o cuidado de trazer a importância de fazer com que essas campanhas saiam do papel e aconteçam então como vocês puderam ver é um projeto super completo quero parabenizar aqui também a equipe do vereador Dalton Mariel que certamente ajudou na elaboração desse documento é um projeto super completo e que eu espero sinceramente que não seja uma carta de intenções eu espero sinceramente que seja algo que aconteça que cada uma das metas que cada uma das diretrizes que cada um dos objetivos saiam do papel e virem realidade porque a gente está falando do futuro é o futuro desse país eu acredito muito na mudança acontecendo através da educação eu acredito muito no poder que a educação tem de transformar a vida das pessoas de trazer mobilidade social de trazer qualidade de vida de trazer formação eu acredito muito nisso e por isso eu espero sinceramente que esse projeto não seja uma carta de intenções e vire uma prática sendo realizada aqui no município de Curitiba esse é o meu desejo vereador Dalton Borba deixa eu passar agora aqui aos apartes Rodrigo Braga Reis Serginho do Posto em Jarabarbosa pela ordem então vereador Rodrigo Braga Reis eu vou abrir mão porque não temos mais muito tempo vou deixar os outros falarem porque eu pedi para discutir posteriormente obrigado ok então o vereador Serginho do Posto obrigado vereadora Amália também quero fazer uma saudação ao vereador Dalton Borba pela iniciativa e aqui é importante fazer alguns registros algumas informações em relação ao debate como foi construído esse plano o vereador Dalton também esteve conosco na comissão permanente a qual presido comissão de finanças esclarecendo alguns pontos do projeto para que ele pudesse vir a plenário mas é importante dizer que Curitiba tem um plano municipal de educação nós votamos em 2014 aqui nesta casa ele está em vigência de 2015 até 2025 ele estabelece algumas metas e estratégias para a educação ensino fundamental e também a educação infantil isso tendo em vista a lei de 1996 lei federal a 9.394 e depois a 13.005 que obrigou os municípios a fazer as suas leis específicas aos planos municipais de educação hoje a lei que nós temos vigente é a 14.681 que ela tem em vários anexos em alguns artigos que o vereador subscreveu em seu projeto ele também são as mesmas que hoje o município tem que cumprir porém de uma forma muito positiva o vereador agora separou a educação infantil deste plano municipal de educação que nós temos em Curitiba vigente especificamente um plano para a educação chamada primeira infância ou seja para o ano de 2025 o plano que nós teremos que fazer a revisão esta casa terá que fazer a revisão e aprovar o novo plano fica a parte a educação infantil ou seja o plano municipal da primeira infância como está sendo denominado este plano ele é bem objetivo ele está muito fundamentado no meu ponto de vista assim como o nosso plano municipal porém o principal acho que a principal observação que esta casa deve dar é o cumprimento das metas estabelecidas aos planos então a nível federal se estabeleceu as metas depois transferindo isso aos municípios mas o município tem que ter como meta principal não só o cumprimento da lei mas também o cumprimento das metas porque no plano vigente ele é muito claro onde ele diz que o município ele tem que ofertar as vagas ele tem que observar a condição física do equipamento público e se não abrir essa possibilidade de convênios como hoje em Curitiba nós temos os seis que são conveniados ao município de Curitiba onde é repassado uma per capita para esse serviço privado prestar serviços ao município enfim ele ele dá essa condição então o que nós estamos aqui eu tenho que observar que esse plano municipal proposto pelo vereador muito fundamentado e faço elogio ao projeto ele agora ele sai do plano em 2025 nós devemos votar um novo plano aqui que ele vence o prazo dele uma nova lei e especificamente daí é um ensino fundamental então nós não teremos mais esta o ensino da educação infantil dentro dos capítulos e anexos ao novo plano então seriam só essas observações a fazer e as considerações acho muito importante esta casa contribuir de uma forma muito positiva a educação do município como a gente tem feito há um esforço muito grande desta casa relacionados às políticas públicas na área da educação na área da saúde e todos os serviços que o município presta aos cidadãos então fica aqui o meu meu cumprimento terá o voto favorável parabenizo a iniciativa do vereador Dalton Borba era isso obrigado pela parte obrigada vereador Serginho do Posto inclusive o plano municipal de educação com várias metas que ainda não foram atingidas vou passar uma parte à vereadora Indiara Barbosa pode usar todo o tempo que tudo que eu tinha para falar eu já falei fico só no final para agradecer pode usar eu vou também acho que fazer uma parte na fala do vereador Rodrigo Reis que eu queria falar um pouquinho mais combinado então vereador Marcos Vieira o senhor consegue em um minuto e meio vamos lá vereador obrigado pela pela parte diante da sua fala da fala do vereador Dalton já ficou muito bem exposto a importância desse projeto então só nos resta aqui declarar o apoio uma vez que já a própria constituição como disse já fez feita a leitura pelo vereador Dalton no seu artigo 227 que determina que nossas crianças e adolescentes tem que ser prioridade na garantia dos seus direitos e esse projeto ele contempla tudo isso e se nós queremos e buscamos mudança transformação não existe outro caminho a não ser a educação eu acredito muito nisso a educação é um dos pilares que não deve ser pauta de um de outro ele deve ser a sustentação de todos nós parlamentares da sociedade se nós queremos uma sociedade organizada uma sociedade desenvolvida é pela educação o caminho então quero parabenizar pela discussão por toda a sua fala parabenizar o vereador Dalton por apresentar esse projeto e parabenizar a prefeitura por ter feito essa discussão esse diálogo e a construção desse projeto que com certeza o município de Curitiba será muito bem muito beneficiado e principalmente as nossas crianças que são o nosso futuro parabéns e obrigado Obrigada vereador Marcos Vieira que hoje preside a comissão de educação que eu já tive a honra de presidir no meu primeiro ano de mandato curiosamente esse projeto não passou pela comissão de educação mas então para finalizar presidente que o senhor já vai me dar os 30 segundos então para finalizar eu quero finalizar dizendo que é melhor a gente investir na primeira infância para que a criança tenha um desenvolvimento adequado do que a gente tentar corrigi-la na frente então vereador Dalton Borbo meus parabéns pelo seu projeto certamente conta com o meu apoio Obrigada Obrigado vereador Amália Tortato seguimos na discussão do projeto inscrito para discutir o vereador Rodrigo Braga Reis União Brasil com a palavra 15 minutos prorrogáveis por mais 15 Senhoras senhores vereadores senhores servidores dessa casa para nós muito importante discutir esse assunto primeiro parabéns Dalton Borbo que realmente eu vou concordar que a primeira infância é o que tem de mais importante na nossa vida porque como a Amália falou é onde se desenvolve o intelecto da pessoa o caráter da pessoa e o desenvolvimento futuro desse indivíduo como pessoa como pessoa do bem e qual é a minha crítica que eu faço aqui é em relação a distribuição de verba para educação no Brasil eu não estou falando na cidade de Curitiba porque na cidade de Curitiba nós temos todos que entender que Curitiba é o que tem de melhor no Brasil você imagine nós discutirmos aqui em Curitiba e dizer que a nossa educação é falha é falha sim já fui visitar várias escolas que às vezes dá até um susto de ver aquilo faltando equipamentos faltando uma série de coisas vocês imaginem a educação no Alagoas e no Maranhão como é que deve ser e qual é a mudança que nós teríamos que fazer eu já trabalhei no Congresso Nacional já trabalhei na Câmara dos Deputados e vejo a falta de empenho dos deputados em distribuir melhor a renda para a primeira infância é uma vergonha nacional o Dalton colocou não falta verba a Constituição garante eu também concordo que não falta verba o que falta é distribuir melhor a verba por que o governo federal cuida do ensino superior nós temos você veja no mundo inteiro nós temos que nos basear o que tem de melhor no mundo a educação americana a educação europeia por que que nos Estados Unidos investem pesado na educação infantil investem pesado no ensino médio é de graça e a universidade é paga justamente para formar melhor esse cidadão para que esse cidadão tenha competência para vir e discutir os seus direitos e no Brasil o que fazemos investe pesado na educação superior muitas vezes colocando indivíduos dentro da universidade que não tem a capacidade intelectual para estar dentro da universidade e o ensino fundamental uma tristeza e eu não vou dizer do ensino aqui vamos viajar um pouco aqui pelo interior do Paraná você pega a maioria das cidades Tito Zeglin que não tem renda criar uma série de municípios que não tem renda sequer para se sustentar que gasta a maior parte do seu dinheiro para funcionalismo público e depende do Fundeb ou de outros investimentos da educação infantil nós temos que mudar isso a nível nacional o nosso problema não é municipal porque os municípios coitados da maioria dos municípios não tem dinheiro para absolutamente nada em 2018 eu fui candidato a senador pelo estado do Paraná e tive a oportunidade de viajar por mais de 90 municípios pequenos municípios do interior do Paraná onde nós vemos de fato a tragédia da educação no Brasil é uma tragédia por isso Dalton eu acho importante esse seu projeto porque esse seu projeto é muito maior do que V. Exª está pensando que é o que me vem na cabeça agora esse projeto tem que ser expandido para todo o interior do Paraná e para todo o interior do Brasil nós temos que fortalecer a educação essa primeira infância principalmente nos municípios mais pobres que não tem recurso repito nós moramos em Curitiba que é o que tem de melhor no Brasil nós temos recursos Curitiba é uma cidade rica se comparada a outros municípios do Brasil aí vejo uma tragédia na falta de planejamento federal na distribuição de recursos é culpa do governo federal? não é culpa da legislação que foi criada lá atrás que colocou está aqui o ensino infantil e fundamental 1 nas mãos do município e repito Curitiba tem nove escolas do fundamental 2 que não é da sua responsabilidade mas que o município banca o fundamental 2 o ensino médio a cargo do estado e o governo federal que é o mais rico de todos que arrecada em postos a rodo e que nós não vemos o retorno é responsável pelo ensino nas universidades aí eu vejo o governo federal pagando pós-graduação pagando mestrado doutorado mandando gente para fora não estou dizendo que eu não poderia fazer isso poderia fazer se estivesse sobrando recurso mas por que que não investe no ensino fundamental que é onde desenvolve as nossas crianças gente eu vejo a tragédia do Brasil por que que o Brasil não é de primeiro mundo a gente toda eleição de presidente a gente fica discutindo e entra um presidente e entra o Lula e entra a Dilma e entra o Bolsonaro e entra não sei quem e o ensino permanece igual porque ninguém se manifesta hoje no congresso nacional a gente vê que ninguém está preocupado com criança porque as crianças não votam está entendendo a Amália falou de extrema importância ela como mãe ou quantas mães estão nos assistindo nesse momento que querem trabalhar e às vezes não podem trabalhar porque não tem onde deixar o filho ah de zero a três anos não é obrigatório devia ser devia ser a gente deveria investir no de zero a três e não numa pós-graduação ou numa num mestrado ou num doutorado em Nova York a gente está fazendo tudo errado então o que eu queria colocar é que realmente para mudar a educação nós temos que mudar a legislação federal o governo federal tem que participar de forma ativa na educação da primeira infância tem que dar dinheiro porque Curitiba hoje repito e vou repetir isso sempre é uma cidade rica ela tem condição de bancar uma série de coisas e não é perfeita você imagine um município do interior do Paraná que não tem renda própria que depende do dinheiro do governo do estado e do governo federal para manter o município funcionando se imagine o grau da educação dessas pessoas por isso que a gente vê as barbaridades que acontecem veja o Rio de Janeiro a bagunça generalizada que é o estado do Rio de Janeiro vocês vejam tomada pela pela violência como é que uma mãe que mora no morro do Rio de Janeiro vai deixar a criança dela em paz numa escola uma estrutura pífia e vai trabalhar e achando que o filho vai estar seguro dentro da escola com tiroteio no morro então gente nós temos que Dalton esse seu projeto é muito importante para a gente levar para o interior para que a gente comece a mobilizar a população para explicar para essa população a importância que tem o desenvolvimento das crianças nessa primeira parte da vida dela quando a escola é ruim ela transforma o cara no indivíduo ruim e é o que acontece hoje no Brasil inteiro não é aqui então esse projeto da primeira infância talvez seja uma coisa muito maior que tenha se iniciado hoje aqui em Curitiba que a gente possa levar primeiramente para esses municípios do interior que não tem dinheiro e posteriormente fazer um mutirão nacional de pressão dos nossos deputados e senadores para que mudem a legislação para que obriguem o governo federal que é o mais rico e que mais tem dinheiro a investir na infância e não somente bruto na universidade é interessante dar universidade para todo mundo é super interessante que é o que está acontecendo hoje no Brasil todo mundo é advogado hoje eu sou advogado doutor advogado todo mundo é advogado tem mais advogado do que cliente para você ter uma ideia hoje no Brasil e é uma verdade é um fato tem mais enfermeira do que vaga pode ter enfermeira para você mandar embora hoje a enfermeira amanhã tem 10 na fila querendo trabalhar a universidade lá fez a faculdade dela agora essa primeira infância tem muitas mães que estão na fila da creche porque a alimentação como foi falado aqui é muito importante porque se a criança não come bem ela não se desenvolve no intelecto dela então o apelo que eu faço tem a parte da Indiara tem a parte da vereadora Indiara para você só para concluir esse primeiro raciocínio meu é que se o governo federal não entrar junto obrigatoriamente na educação infantil esse nosso Brasil nunca vai ser um país desenvolvido nunca nós vamos estar sempre capenga sempre dependendo do dólar nos Estados Unidos os Estados Unidos vai para Israel defender Israel o dólar sobe no Brasil e tudo fica mais caro aqui e nós estamos sempre dependendo deles quando é que nós vamos depender de nós quando a gente investir no ensino básico nesse ensino fundamental para criar pessoas com intelecto importante para a gente desenvolver o nosso estado Indiara por favor obrigada vereador Rodrigo Reis cumprimento o senhor cumprimento o vereador Dalton Borba e cumprimento também todas as pessoas que estão aqui acompanhando as entidades professores as pessoas que discutiram esse projeto e trabalharam desenvolveram junto as ações as metas para esse plano municipal da primeira infância no nosso município eu até ouvindo a discussão do vereador Rodrigo até concordo em partes com a questão de que o foco tem que ser a primeira infância até inclusive como mãe de uma bebê de um aninho assistindo o vídeo que o vereador Dalton mostrou eu vejo na prática todos os dias em casa o quanto realmente é importante essa fase o desenvolvimento de um bebê e que dia a dia vai desenvolvendo novas habilidades então o quanto é importante a primeira infância para o desenvolvimento das crianças que se tornarão adultos no futuro então realmente é muito importante e eu concordo que tem que ser o foco a primeira infância no nosso país então é uma mudança de mentalidade que inclusive é o que de certa forma a gente tem já o marco legal para a primeira infância que é uma lei federal que o plano que trazido pelo vereador Dalton tem como objetivo implementar no município então já é uma lei federal que já está sendo implementada nos municípios então é digamos o início já de uma mudança de uma mudança de foco algumas ações que inclusive já foram explicadas pela minha amiga Amália Tortato o eixo temático as ações então entendo que algumas ações desse plano especialmente no nosso município nós temos que acompanhar e cobrar sim da prefeitura como por exemplo essa questão das vagas em creche no nosso município a gente tem uma informação divulgada pela própria secretaria em uma entrevista que foi dada dizendo que no nosso município a gente tem em torno de 11 mil cadastros de mães em fila para conseguir uma vaga em creche que em geral conseguem após um ano mas é uma quantidade muito alta no nosso município de mães que precisam de vagas em creche então como bem foi falado também pelo nosso vereador Dalton Borba recurso tem então mesmo no orçamento municipal a linha de educação é uma das principais a gente tem a lei de responsabilidade fiscal que destina como o vereador falou é constitucional então a gente tem recurso mas a gente ainda assim numa capital como Curitiba não consegue atender as demandas eu recebo no meu gabinete e tenho certeza que os senhores também solicitações de mães que se inscrevem que precisam trabalhar e que não conseguem uma vaga em creche então além das metas é importante que a gente realmente consiga colocar em prática a gente tem outros eixos outras ações que são importantes que é a questão da qualidade da educação também então o acompanhamento o artigo 5º do projeto ele prevê a criação de uma instância permanente para avaliação negociação acompanhamento e monitoramento das metas ações e estratégias previstas no plano municipal da primeira infância ou seja também é importante que seja feito o acompanhamento da qualidade educacional no município o acompanhamento das metas do plano mais o acompanhamento da qualidade da nossa educação foi falado também pela vereadora Amália a questão da evasão escolar do acesso à educação integral que são pontos importantes também então não vou detalhar mas acredito que nós como vereadores temos que fazer o acompanhamento e a fiscalização dessas metas para que elas sejam realmente cumpridas no nosso município em relação a questão do projeto da tramitação como vice-presidente da comissão de finanças economia finanças e fiscalização também gostaria só de mencionar que apesar de ter sido um projeto que foi trabalhado junto com o vereador Dalton e junto com a secretaria de educação do município na comissão o parecer feito pela vereadora Josete apontou a falta do impacto financeiro dessas ações nós sabemos de novo que vai ter recurso que a própria prefeitura concorda e tem um parecer no projeto anexado dizendo que concorda que vai implementar as ações mas era importante que atendesse aos critérios regimentais e anexasse o impacto financeiro porque muitas as ações previstas no plano sim vão impactar a prefeitura vão necessitar de mais recursos e outro ponto que também a vereadora Amália citou é esse projeto que tanto fala de educação não tramitou na comissão de educação então acho que seria importante também que tivesse tramitado na comissão de educação para que a gente tivesse o respaldo e atendesse todas as exigências regimentais então mais uma vez parabenizo o vereador Dalton que conseguiu trazer a sociedade junto e se comprometendo com essas pautas e vamos votar favorável e vamos continuar aí fiscalizando desculpa encerrou ou não então tá bom coitada alguém bate nas costas dela coitadinho gente não só para encerrar estão repetindo para deixar isso registrado na Câmara Municipal primeiro respeito para todas as pessoas que vieram aqui disponibilizar o seu tempo todo mundo aqui tem tempo tempo é dinheiro hoje em dia tempo é desenvolvimento lembrar que Curitiba tem 165 mil pessoas crianças que dependem do investimento nesse ensino fundamental nós temos que trabalhar juntos inclusive junto com esse projeto da primeira infância para mudar essa legislação federal para obrigar obrigar que o governo federal seja responsável junto com os municípios por essa educação na primeira infância enquanto isso não ocorrer o nosso Brasil não vai ser desenvolvido porque o que eu tenho visto é uma piora no interior principalmente nas pequenas cidades com empobrecimento do Brasil a gente tem visto esse empobrecimento os municípios estão sem recursos eu vejo prefeitos que não tem sequer o primeiro grau completo e é prefeito da cidade se imagine o grau do desenvolvimento do município quando o prefeito não tem sequer o primeiro grau como é que nós vamos discutir com esse prefeito uma melhora na educação se ele próprio não tem essa educação então eu peço encarecidamente primeiro dar os parabéns novamente a todos que se empenharam para o Dalton por esse plano municipal da primeira infância mas temos que levar isso para o interior e temos que levar isso para o Congresso Nacional aproveitando também para pedir uma melhor participação dos nossos senadores da República o Paraná hoje tem senadores inexpressivos senadores sumidos que sequer discutem os projetos do Estado tem senador que foi eleito na última eleição que nós nunca mais ouvimos falar desses senadores e senadores que deveriam estar na linha de frente defendendo a educação chega senadores servem para defender o interesse do Estado do Paraná e senadores inexpressivos é uma vergonha para o Estado do Paraná muito obrigado senhor presidente obrigado vereador Rodrigo Braga Reis nós ainda temos dois vereadores inscritos para discutir vereadora professora Josete vereador Tico Kuzma porém nós temos onze minutos apenas de sessão em entendimento com o autor do projeto vereador Dalton Borba em respeito aos convidados que estão aqui acompanhando essa importante e longa discussão para que possamos votar ainda hoje o projeto os vereadores se propuseram a fazer discussão em segundo turno vereadora professora Josete senhor presidente em respeito aos convidados então eu não vou fazer o debate hoje só dizer que vamos votar favoravelmente amanhã faremos os nossos apontamentos então retiro a minha inscrição obrigada obrigado da mesma forma o vereador Tico Kuzma que estava inscrito para discutir amanhã e vai encaminhar o voto na sessão de hoje então ficam registradas as inscrições para a discussão da vereadora professora Josete do vereador Tico Kuzma agora passamos ao processo de votação abrindo com os encaminhamentos de voto primeiro vereador inscrito para discutir para encaminhar vereador líder do governo Tico Kuzma com a palavra cinco minutos lembrando que temos dez minutos até o final da sessão porém já estamos no processo de votação senhor presidente vereadores vereadoras presentes aqui nessa sessão também senhoras e senhores cumprimento todos que acompanham a sessão também nas galerias de forma online inicialmente cumprimento o vereador Dalton Borba pela iniciativa importante construção o vereador Dalton Borba que foi feito com o executivo com os vereadores com as vereadoras um projeto que tramitou o vereador Dalton Borba eu faço questão nesse início de deixar registrado tramitou nas comissões teve um parecer favorável do vereador Bruno Pessuti na comissão de constituição e justiça por mais que houvesse alguma objeção do pró-júris no seu relatório ou no na sua no seu parecer do pró-júris o vereador Bruno Pessuti fez um parecer aprovando a constitucionalidade deste projeto o vereador Bruno que é vice-líder então aqui demonstrar essa construção eu como líder do prefeito Rafael Grech quer dizer que a prefeitura não tem objeções a projetos sejam da base sejam de oposição ou sejam independentes o que a prefeitura analisa é o seu conteúdo e aquilo que se encaixa dentro do plano de governo da prefeitura então eu quero falar aqui uma frase do prefeito Rafael Grech quando da entrega deste plano pela comissão que elaborou este plano em dezembro do ano passado com imensa abro aspas com imensa alegria recebemos este plano com seus princípios dentro dos conceitos de uma cidade educadora inteligente humanitária então essa foi a frase do prefeito Rafael Grech em um evento em dezembro do ano passado na prefeitura quando o documento do plano municipal pela primeira infância foi entregue ao prefeito esse plano como falou o vereador Dalton Borba o vereador Dalton Borba presente naquela nesse dia com o prefeito junto com a secretária Maria Silva Bacila acredito que a vereadora professora José também participaram que o vereador Dalton inclusive foi indicado para participar dessa comissão quando eu estava presidente aqui nessa casa então esse texto como já foi falado pelos vereadores pelas vereadoras o texto traz um trabalho detalhado de proteção aos direitos das crianças na primeira infância e entre as diretrizes estão a erradicação do analfabetismo superação de desigualdades educacionais formação para o trabalho e a cidadania então todas essas ações estão alinhadas ao marco legal da primeira infância que é a lei 13.257 de 2016 é importante ressaltar mais uma vez o trabalho desse grupo que como o vereador Dalton disse foi nomeado inicialmente por um decreto que foi encarregado da elaboração desse plano que foi formado por representantes de diversas áreas do município entre elas a educação a ação social estrutura de pesquisa e planejamento urbano em Curitiba e PUC finanças esporte lazer e juventude saúde segurança alimentar meio ambiente defesa social e trânsito secretaria de governo administrações regionais além do ministério público do Paraná da câmara municipal da PUC e também do conselho municipal de educação segundo o que nos foi passado foram cerca de 20 reuniões para chegar no documento final que foi apresentar na feitura e que estamos votando nessa data aqui também é importante ressaltar que temos aqui um parecer sobre o projeto assinado pela Andressa Pereira que é superintendente de gestão educacional da secretaria municipal de educação em que ela fala sobre a proposta do projeto de lei de autoria do vereador Dalton Borgo que objetiva promover a instituição do plano municipal pela primeira infância de Curitiba então o plano ela conta aqui nesse documento que foi constituído pela comissão do plano municipal da primeira infância instituída pelo decreto 1367 de 2021 no período de 2021 a dezembro de 2022 tendo como pauta a sensibilização para a compreensão da importância da primeira infância numa perspectiva de cidade educadora a comissão foi instigada a perceber junto aos seus pares o trabalho que já se desenvolve para esse público bem como pensar ações para ampliar e qualificar esse atendimento a comissão ouviu especialista no desenvolvimento infantil direito da criança e primeira infância para além das reuniões essa equipe multidisciplinar com muita seriedade e comprometimento realizou o diagnóstico junto aos seus pares e a comunidade inclusive junto às crianças para compreender as suas necessidades então o vereador Dalton Borgo como líder do prefeito Rafael Greca e do nosso vice-prefeito Eduardo Pimentel nós dizemos sim a esse projeto peço aos vereadores oriento aos vereadores da base também que voltem sim a esse projeto para que como o vossa excelência falou nessa semana do dia que comemoramos o dia da criança podemos sancionar e efetivar esse plano na cidade de Curitiba muito obrigado obrigado vereador Tico Kuzma seguimos nos encaminhamentos para encaminhar vereador professor Euler com a palavra cinco minutos vereador professor Euler o senhor estava inscrito vereador Dalton Borgo cinco minutos para encaminhamento obrigado senhor presidente bom eu quero aqui fazer um destaque especial após a fala aqui do vereador Tico Kuzma líder do prefeito para dizer que é muito bom muito bom quando a gente vota um projeto aqui que de fato ele se torna suprapartidário aqueles que apoiam e os que não apoiam eventualmente a gestão mas se unem numa questão dessa que é uma questão sem dúvida nenhuma suprapartidária isso é muito confortante porque nós temos aqui uma pauta que é comum a todos nós eu destaco aqui a fala de todos os que discutiram esse projeto agradeço a gentileza a generosidade de todos pelos apontamentos que fizeram mas quero destacar senhor presidente que esse projeto eu não eu não trago a autoria dele a minha pessoa seria seria muita ignorância muita prepotência da minha parte tentar trazer para mim a pessoa a autoria de um projeto esse esse é um projeto que foi construído dentro dessa casa esse foi um projeto construído com os convidados que aqui estão com conversas amplas com o terceiro setor cujas homenagens eu já fiz aqui na minha primeira fala esse foi um projeto que foi construído com amplos debates e diálogos com profissionais especializados da área da medicina da psicologia virador Osias nós conversamos com muitas pessoas para a gente poder edificar um texto que realmente mantivesse Curitiba como eu disse nesse exemplo que é para o nosso país então eu quero humildemente reconhecer que esse projeto foi escrito e foi trazido para cá por obra de muitas mãos de muitas cabeças eu agradeço a todos aqui senhores vereadores senhoras vereadoras a esse público que veio aqui é meu convite e que são verdadeiros heróis na construção de uma educação digna para os nossos jovens em especial para a criança e adolescente senhor presidente quero agradecer a sua generosidade de permitir que nós colocássemos na pauta esse projeto nessa semana que comemoramos o dia da criança manifestando para a sociedade curitibana esse presente que nós damos a nossa criança ao nosso jovem com uma política com uma lei que traz a segurança de políticas públicas que visam o pleno desenvolvimento quero registrar aqui a minha a minha felicidade plena estou transbordando de alegria e de emoção por saber que a gente está avançando muito Curitiba hoje sem dúvida tem que comemorar hoje nós temos que comemorar Curitiba dá mais um passo para se tornar a melhor capital brasileira muito obrigado senhor presidente obrigado vereador Dalton Borba agora sim vereador professor Euler para encaminhar na sequência vereadora professora Josete e depois Josias Moraes com a palavra muito obrigado senhor presidente bom dia senhores vereadores senhoras vereadoras servidores da casa pessoas que nos acompanham pela internet os convidados que acompanham a discussão e votação desse importante projeto eu quero iniciar dando os parabéns ao vereador Dalton Borba ao professor Dalton Borba que teve a sensibilidade de elaborar e protocolar esse projeto de lei mas como o senhor disse elaborado construído a várias mãos entre tantos aqui que estão acompanhando que também participaram a secretaria de educação e dizer o quanto é importante hoje a aprovação desse projeto e o senhor vereador Dalton Borba o senhor mencionou que Curitiba se comparado aos demais municípios do país possui índices relativamente bons no que toca a questão da primeira infância mas mesmo assim a gente tem muito a avançar ainda é bom se comparar nós temos índices bons se comparados a outros municípios mas quando a gente pega em valores absolutos nós temos alguns índices ainda para avançar demais eu fiz questão de trazer o computador aqui para mencionar alguns desses índices nós por exemplo temos óbitos por causas evitáveis em 2021 83 óbitos lógico que quando você pega a quantidade de crianças nascidas no ano pode parecer um número pequeno mas são 83 vidas e que poderiam ser evitadas como que fala óbitos por causas evitáveis a cobertura na nossa atenção primária é de 78% podemos avançar nós temos aqui crianças com baixo peso ao nascer 10% e depois entre 0 e 5 anos isso cai para 4% e crianças com peso elevado que é outro problema 5% nós temos ainda a questão do aleitamento materno dado de 2022 50% olha quanto é possível realmente melhorar nesse quesito também índice de necessidade de creche que coincide com percentual de atendimento de creches entre 0 e 3 anos 46% então são alguns índices que mostram que ainda que Curitiba comparada a demais municípios esteja à frente Curitiba ainda tem muito para melhorar e o projeto de lei que hoje a gente espera que seja aprovado e futuramente sancionado pela prefeitura que cria a política municipal da primeira infância esse é um primeiro passo para que Curitiba possa realmente melhorar em diversos indicadores e vale comentar que muito mais importante do que o texto em si do projeto é o anexo o anexo que acompanha o projeto e que estabelece as metas a serem atingidas e friso aqui a importância também da previsão no projeto de lei da questão do acompanhamento de forma que a cada cinco anos as metas sejam revistas porque lógico as coisas mudam de tempos em tempos você pode ter uma evolução ou uma involução e aí essas metas tem que ser revistas e é importante inclusão no projeto que daqui a dez anos seja feito um novo projeto de lei para tratar da política municipal da primeira infância justamente vislumbrando as alterações que nós teremos na próxima década então quero render aqui minhas homenagens e dar os parabéns ao vereador Dalton Borba a toda a sua equipe que certamente trabalhou arduamente na construção que o projeto é bastante completo elogiar também os outros vereadores que fizeram a discussão a Amália trouxe diversos dados aqui também importantes para a gente acompanhar discutindo mais profundamente o anexo em si e então encaminho o voto favorável a bancada do MDB e DC para esse importante projeto para Curitiba muito obrigado senhor presidente obrigado vereador professor Euler para encaminhar o voto vereadora professora Josete com a palavra cinco minutos bom dia a todos e todas as pessoas aqui presentes também aos nossos funcionários demais presentes agradecer a presença do CISMAC também temos outro tema aí que é a conferência municipal de educação a CONAI na etapa municipal agradecer a cada entidade a cada pessoa que está aqui acompanhando essa votação acredito que nessa nessa legislatura é a lei mais importante que nós vamos aprovar porque eu sei que nós vamos aprovar agora e agradecer pela seriedade de todas as pessoas que estão aqui em nome do Renan que é uma referência para nós na área da infância e da adolescência no trabalho com as crianças em situação de vulnerabilidade social então é disso que nós estamos falando aqui do trabalho com a primeira infância parabenizar o vereador da Alta pela iniciativa por todas as contribuições durante a discussão na comissão que foi criada pela Secretaria Municipal de Educação eu tive a oportunidade de participar como suplente também então foi muito importante que o vereador pudesse selar né todas todas essas iniciativas e apresentar esse plano que é tão importante para nós duas coisas só que eu vou tratar e amanhã eu me aprofundo né que é o fato desta desse projeto ele não ter passado pela comissão de educação que no meu entendimento era uma das comissões mais importantes claro que envolve outras áreas envolve a cultura que é a mesma comissão envolve a questão da juventude da esmelde de segurança alimentar enfim passou pela comissão de serviço público mas acredito que foi uma falha e eu acho que é importante que a CCJ possa rever né esses critérios para determinação de comissões pelas quais os projetos tem que tramitar e eu só queria fazer mais dois comentários primeiro o nosso país é um país rico riquíssimo né não é à toa que diversos países querem acessar a nossa riqueza né mas ele é extremamente desigual é uma concentração de renda enorme onde seis famílias do Brasil concentram grande parte do orçamento brasileiro né então essa é uma questão que nós temos que debater em nível nacional reforma tributária revisão da taxa de juros a taxa selic que é a mais alta do mundo e grande parte do nosso orçamento vai para pagamento de juros de dívida então nós temos que debater aqui para que isso né repercuta em nível nacional e gostaria de dizer que esse é um plano intersetorial também isso é muito importante e que a tarefa né da administração municipal é que cada secretaria envolvida na construção desse plano se empenhe na execução e se empenhe também no monitoramento que não foi o que aconteceu em relação ao plano municipal de educação que é decenal começou em 2015 acaba em 2025 e não houve um monitoramento e nós temos aí várias metas que não foram cumpridas entre elas o percentual de acesso à educação infantil também queria dizer que não houve apresentação de impacto orçamentário financeiro que não é atribuição do vereador Dalton é da prefeitura porque um vereador não tem instrumentos para fazer todos esses cálculos e só queria dizer que a gente não pode desconsiderar tudo que foi feito e que mudou na educação nesse período falta muito ainda mas até 72 só tinha ensino obrigatório de primeiro a quinto ano hoje ele é obrigatório desde os quatro anos até os 17 educação básica parte da educação fundamental incluindo do ensino infantil incluindo ensino fundamental e ensino médio então amanhã eu me detalho também porque nós incluímos sim muitas pessoas na educação e diminuímos inclusive a taxa de analfabetismo no país não vamos jogar crianças junto com a água da bacia obrigado vereadora professora Josete próximo vereador para encaminhar o voto vereador Osias Moraes com a palavra por cinco minutos obrigado senhor presidente cumprimentar a todos que estão aqui nesta manhã e fazem parte desse processo cumprimentar o meu colega vereador d'Alto e professor eu já tinha uma certa admiração por vossa excelência pela sua qualidade técnica que traz a esta casa e nunca escondi isso falei a vossa excelência inclusive na CCJ o qual eu participei com vossa excelência aprendi muito mas muito mesmo e me estimula e sempre me estimulou a aprender e a estudar que o estudo e o conhecimento nos faz crescer como pessoas como ser humanos melhores e eu fico feliz vereador d'Alto e também parabenizo o vereador cumprimentar o meu colega o presidente desta casa e vários principalmente a prefeitura que entendeu o momento de trazer esse projeto para que pudéssemos aprovar esta semana e eu fico muito feliz vereador d'Alto porque ainda existem existe uma luzinha no fim do túnel para a primeira infância levando para essa competente esse competente grupo de professores que ainda vislumbra um futuro melhor para a nossa educação começando lá na primeira infância garantindo as crianças de fato uma política pública que a gente possa entregar é difícil gerir um país gerir uma cidade é difícil uma organização o nosso país é rico é muito rico o nosso país é rico e a desigualdade e a professora Josete falando da desigualdade aqui mas a gente não podemos esquecer que desde 2003 aí o PT está no poder poderia ter diminuído mais essa desigualdade poderia ter feito mais pelo nosso país poderia ter investido mais na educação poderia ter colocado mais recursos na educação nós ficamos sabendo que agora há pouco foram tirados da educação recursos e também da saúde poderia ter investido mais a gente também tem que colocar o dedo na ferida só falar que o país é um país desigual não muda nada mas quando nós estamos no poder quando nós temos condições de investir a gente tem que investir temos que colocar lá aonde de fato merece parabenizar a vocês que aqui estão professores educadores pessoas inteligentes que visando dar essa oportunidade às nossas crianças porque é nessa idade é na primeira infância é nesse período nos primeiros anos de vida que em particular nos cinco primeiros anos que o ser humano ele é marcado por intensos processos de desenvolvimento e é uma fase que determina ou a capacidade cognitiva e a sociabilidade do indivíduo é aí que a gente tem que proteger a criança é aí que a gente tem que educá-la educá-la para respeitar respeitar a diversidade respeitar o próximo respeitar os pais respeitar os mais velhos é aí que a gente tem que trabalhar para que a gente possa vereador Zezinho Sabará ter um futuro melhor para as nossas crianças por isso vereador Dalton Borba parabéns só tem aqui nesse vereador uma admiração parabéns a prefeitura mais uma vez que tem esse olhar e que possamos juntos caminhar aí de mãos dadas para melhorar a nossa educação começando aí na primeira infância por isso junto com o vereador Ezequias o bloco do Republicanos e PMB vota favorável encaminha voto favorável ao projeto apresentado por vossa excelência muito obrigado obrigado vereador Osias Moraes não há mais inscritos para encaminhamento no voto vamos à votação vereadores e vereadoras no painel registrem seus votos vereadores e vereadoras votando Ângelo Vanoni Georgia Prats Erivelto Oliveira jornalista Márcio Barros Maria Letícia e vereador Toninho da farmácia presidente na sequência um registro na sequência vários vereadores inscritos para registro informam e já passam a palavra vereadores votando Ângelo Vanoni e Maria Letícia não se encontram no plenário encerrada a votação 35 vereadores e vereadoras votaram vamos ao resultado 35 votos sim nenhum voto não nenhuma abstenção está aprovado o projeto não há vereadores inscritos para encaminhamento do voto só a a a a a a fer ск a a a Legenda por Sônia Ruberti